Fala aí pessoal, aqui é o Ben Xtreme trazendo mais um vídeo da nossa épica série Minecraft Divino Galera, estamos aqui na região misteriosa e eu encontrei esse super castelão aqui galera E eu quero ver o que que se passa, eu já entrei ali dentro, eu sou muito curioso E já matei umas bruxinhas que tem ali, porém, olha ali galera, naquele andar ali eu ainda não fui E quero ver de qual é do Paranauê, olha o nosso pulo A gente pulou muito alto mano Galera, deixa aquele like aqui já fortão, que é muito importante e eu agradeço a vocês De coração mesmo aquele like que vocês deixam aqui na nossa série Minecraft Divino Tá sendo uma das séries mais apoiadas aqui no canal, então deixa aí seu like também bolado, que é muito importante Bom galera, vamos começar a descer Caraca, já tá ali aquele bichinho mano, logo no caminho que eu vou descer cara É aqui mesmo que eu desço Peraí, ele já me viu o coelhinho O coelhinho já me viu Caraca, 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 caraca Sai daqui debônio, morreu Coelhinho não venha Caraca, eu acabei de comer, já tô com fome de novo Bom, aqui dentro o que eu vi são umas fadinhas que elas dropam algumas coisas interessantes pra gente Galera Cadê? Vocês vão vê-las Eu não vou destruir o espalho delas porque elas não são muito fortes galera Elas são até, aqui ó Bem fraquinhas mesmo Porém, envenenam a gente Só porque eu falei que elas não eram fortes Elas me mataram mano, me prenderam ali Igual umas cangarejas Mas eu vou voltar pra lá tipo Afeganistão Afeganistão Eu já vou teleportar galera Pra minha zona onde eu morri cara Porque lá, cadê? Olha só, tem portal aqui Tem trocadores E agora vamos aqui pra nossa morte galera Mano, aqui ela tá bugada Ela tá bugada mano É isso que tá acontecendo cara Ela tá bugada Caraca Pera aí, deixa eu quebrar isso Eu falei que não ia quebrar Mas vou quebrar Caraca, eu peguei mais carninha dentro do nosso baú galera E tirei também as moedinhas que eu tava aqui Caramba mano Ela tava bugadona Eu não vou nem chegar ali naquela parte ali mais Desisto de chegar ali Elas dropam umas coisinhas rosas Agora aqui galera Eu nunca fui Aqui eu nunca fui Espero que eles não buguem também Caraca, eu tinha que ter esperado Senão vai ficar na... Olha lá, tá spawnando Aranhas galera Caraca Aranha caranguejeira Beleza Aranhas Eita Undertroll Nossa Que isso? Um hit Um Hit Galera Um hit Não é possível mano Eu vou entrar agora pelo outro lado galera Aqui também tem uma escada de cada lado Cara, mas também a minha vida tava pequena né mano Porque aquela tinha bugado ali a gente A bruxa Vamos com muito cuidado galera Beleza Tem um fantasma aqui Não vai me matar Certo Viu Ele é fraco galera Ele é fraco Deixa eles virem Deixa eles virem Que daqui eles não passam Deixa eles virem Que daqui eles não passam Dá um hit Beleza Dá um hit Beleza A gente recupera rápido Eita Esse mago aqui Foi ele Opa Ele que me atirou Será Deixa eu matar esse fantasma aqui Meu Deus Meu Deus Meu Deus Não vem aranha Não vem aranha A aranha me matou Eu vou tentar chegar lá mano De qualquer maneira Mas a gente tá pegando Olha quantas moedas cara Eu agora há pouco tava com moeda nenhuma E já tô com um monte de moeda Tá maluco velho Voltando ao combate Caraca Esses bichos aqui são chatos Eu acho que eu vou começar a fechar Opa Negocinho azul Acho que eu vou começar a fechar Olha A aranha nos deixa com Ok Beleza Não vem aranha Não chega Não chega Eu acho que eu vou começar a fechar os caminhos galera Beleza Dali ele não vem Daqui tu não vem mano Dali ele não vem galera Pera aí que tem um aqui Não tem? Tem uma aranha Tem uma aranha caranguejeira Seguinte Vamos bolar uma estratégia Pera aí As aranhas passam aqui por cima galera E passam aqui por baixo Então vamos fazer o seguinte Eu acho Beleza Beleza Deixa eu tentar matar esse mago por aqui Vou tentar matar esse mago por aqui Cadê ele? Já meteu o pé Já meteu o pé Beleza Estratégia galera Estratégia Se bem que está acabando meus blocos Já tem um magozinho aqui Pronto Ali eu consigo descer Mas ele não consegue subir Eu quero ver o que tem ali galera Eu quero ver o que tem ali Tem um spawn só Beleza É dali que está vindo os monstros É dali que está vindo os monstros Caraca Como que ele veio para cá? Como que esse mago entrou aqui? Como que esse mago entrou aqui? Não tem como ele ter entrado galera Não tem como ele ter entrado Não tem Não tem Não tem como ele ter subido no caso ali Viu que ele dropou um monte de coisa Não tinha como ele ter subido até ali mano Não tinha como ele ter subido até ali É impossível Ele trapaceou Ele trapaceou mano Tipo Eu estava no lugar completamente protegido Velho No lugar completamente protegido E ele simplesmente Trapaceou Velho Ele só trapaceou Vamos colocar Aqui Esse aqui Teleporte Espero que seja lá de baixo Beleza Eu vou dar aqui de baixo Caraca mano Não tem como ele ter feito isso Eu acho que essa espada aqui é muito lenta Grandona Eu vou com essa aqui Que ela é menos lenta Ele trapaceou Ai que uma aranha Uma aranha Beleza Ali Galera Galera Será que ele subiu por aqui? Não tem como ele ter subido por aqui mano Não tem como ele ter subido por ali Esse bloco eu coloquei no lugar errado Isso aqui é pra eu subir É meu caminho de emergência Caraca Caraca galera Olha ali Ai aranha Então vem então Então vem então Então vem Vai me matar mesmo Você me encostar Tu vai me matar Beleza Estamos acertando Ah eu tenho um tirinho do palhaço Eu tenho um tirinho do palhaço Estou aqui dando mole galera Deixa eu pegar essa cabeça Ah É um tiro É um tiro e uma morte Galera É um tiro e uma morte Na aranha pelo menos né Deixa a nossa vida recuperar Que eu fiz Pera ai que isso aqui ta errado Beleza Que eu subo aqui Subo aqui E subo aqui Olha O bruxo ta vindo por ali galera Vamos tentar um tiro no bruxo Pra ver Tem algum bruxo aqui? Tem Tu tem arma Eu também tenho mano Tu tem arma Eu também tenho Ih não tira nada dele Esse tiro aqui Não tira nada do bruxo galera Ele não tira nada do bruxo Cara vamos Deixa eu quebrar Será que isso aqui quebra? Demora mas quebra Demora mas quebra Eu vou matar todas as aranhas Com meu tiro Bruxo ladrão Como que ele ta vindo pra cá? Meu Deus Sai venoninho Sai Aqui tem outro Aqui tem outro galera Aqui tem outro Caraca Caraca mano Impossível Impossível Bom se bem que eu já peguei Algumas coisinhas lá É a última vez que eu volto lá mano Não pode ser Aqui pela esquerda Eu não consigo passar galera Vou tentar ir pela direita mano Deixa eu já botar aqui Umas barreiras Beleza Vamos indo e vamos vendo Vamos indo e vamos vendo O que que vai ter por aqui Aranhas Aranha é fácil galera Aranha um tiro morre Aranha um tiro morre É só eu não deixar a gente Cego Dois tiros Dois tiros Seguinte Eu vou subir galera Vou botar aqui Aí um bruxo Pera aí Pera aí Ele tá aqui Beleza Beleza Deixa ele tá aqui Deixa ele tá aqui Que eu mato ele Já era Agora vamos focar na aranha Galera Caraca Ok Outro bruxo Outro bruxo Calma que aqui ele fica preso Ele é fraco mano O negócio é acertar nele Ele é fraco O negócio é acertar nele Já matamos os dois Tem mais um aqui Que vai morrer também Três Já matamos três Tem mais bruxo Só tiver aranha eu vou Só tem aranha galera Tem mais um Ih os bruxos tão descendo Ih caraca Os bruxos tão vindo tudo ali de cima mano Os bruxos tão vindo tudo lá de cima Deve ser os pau de bruxo lá em cima cara Deve ser os pau de bruxo lá em cima Tô quase morrendo Tô quase morrendo Caraca Tem um monte de item ali galera Tem um monte Deixa eu levar aqui uns blocos Deixa eu levar aqui uns blocos Beleza Deixa eu guardar aqui minhas Sai daqui Hahaha Olha o que que é isso eu ganhei Radiation Minha picareta veio pra cá Lol Que coisa estranha mano Que coisa esquisita velho Última vez galera Se a gente morrer Eu não vou mais Fica aí troll Fica aí Fica aí mano Você não é meu grande problema agora Eu tenho outros problemas Maiores do que você Pra eu poder resolver aqui Cara Vamos sempre Eu gosto sempre de nascer nesse aqui Que eu sei que vou nascer Num lugar onde não tem nada Eita Sério Sério Vambora Vambora Vamos deixar o cara pra ir mano Caraca Caraca Agora a gente tem bloco Pra gente brincar Agora a gente tem bloco Pra gente brincar Vamos fechar isso aqui Se os bruxos Entrar aqui GG pra eles Cara mas eu tô quase Descendo ali galera Pra pegar aqueles itens Tem tantos itens ali Cara eu vou descer Que se dane Peguei tudo Peguei tudo Peguei tudo Vem Ai cara Galera Eu vou quebrar Aquele spawn ali das aranhas Eu vou quebrar Aquele spawn ali das aranhas Dane-se Vou quebrar Pode me atacar aranha Pode me atacar Mas eu vou quebrar Quebrei Bom pelo menos Vamos conseguir Subir mais um nível Eita caramba Tá aqui ele Tá aqui ele galera É só duas burduadas Pra matá-lo Beleza Vamos comer aqui um bichão Sai seu bruxo Ele dropa a cabecinha mano Ele dropa a cabecinha Ele dropa a cabecinha Beleza Ok Tá ali galera Tá ali Se eu conseguir chegar ali Se eu conseguisse chegar ali Naquele spawn dele Cara Eu consegui detonar ele Bom mas seguinte Vamos pra outro lugar Que eu já tô cansado De ficar morrendo Eu acho que foi a vez Que eu mais morri Nessa série Bizarro mano Bizarro Foi a vez que eu mais morri E eu vou entrar aqui Em outro galera Beleza Vamos pro Temos aqui Trocadores galera Vamos nos trocadores Pra gente ver O que que eles tem lá E ainda tem outro portal Ali Beleza Esses caras aqui Podem parecer doentes Mas eles são bacanas Deixa eu ver qual que troca Deixa eu botar minha mão vazia Você troca não? Ele troca galera Ele troca Ghost Powder Eu tenho isso? Tenho 10 Ele quer 15 Nightmare Nightmare Eu tenho 27 Eu não quero um arco também Eu não quero o arco Opa Isso aqui já é outra coisa Isso aqui já me interessa Isso aqui Já me interessa galera Mede um range Isso aqui Projetes Olha isso aqui Caraca Deixa eu ver o que que é 15 Eu tenho quantos? 27 Cabecinha de bruxo 10 Eu tenho 11 Eu tenho esse negocinho azul Não Não Fantasma Não Eu tenho isso aqui? Runstone Tenho 4 Nossa ele quer 20 Tá Você eu não vou fazer negócio com você Mano Se tivesse alguém aqui Que tivesse armadura A gente até poderia pensar Olha 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 galera Nightmare Superbotas Ok Precisa de 10 desse Eu tenho 10 E 10 desse Eu tenho 27 Cara Eu vou pegar um peitoral desse Eu vou pegar um peitoral dele Galera Se dane Quem que dropa isso aqui? Será que é a bruxa Ou é o bruxo Mano Eu Use Eu preciso de que? Requer Unless After One Cara Eu vou pegar um desse Mas eu não sei se eu vou conseguir usar Galera Eu peguei um desse Mas eu não sei se eu vou conseguir usar Vou testar agora Galera por favor Fica no meu peito Ficou Ficou galera Ficou Full set bônus Ficamos full Ficamos full Deixa eu ver como é que eu tô Olha como é que eu tô Ué porque eu tô nessa posição de De guarda Arma Tá Vamos ver os outros trocadores O que que tem Eu nem vi esse aqui todo Eu nem vi esse aqui todo Olha Tem armadura diferente agora galera Phantom Boots Eu peguei o que? Phantom também? Não Nightmare Eu peguei Nightmare galera Ele tem Phantom Ah A gente tem oito Phantom São preciso dez Galera Olha Que isso Nem consigo ver Runic Boots É a bota Isso aqui é o que? Run Stone Eu tenho quatro Isso aqui galera A gente pega A gente pega de uns Golems Que tem aqui Que eles dropam isso Ao invés de morrer Nossa eu quero esse capacete Eu quero esse capacete Mano Eu quero esse capacete Precisamos de dez Run Stone Caraca mano Eu quero muito esse capacete Precisamos de dez Eu só tenho quatro mano Ele não troca nada Caraca Esse lugar aqui de trocação É bolado mano É blindado Esse lugar aqui de troca É interessante Eu rodei aqui um pouquinho Deixa eu ver Eu nem lembro por onde eu subi Eu fiz uma escadinha Para eu subir aqui mano Eu fiz uma escadinha Nem sei de que lado que eu vim Aqui ó Caraca Ó Ali ó Eu tenho arma do palhaço mano Eu tenho arma do palhaço mano Cadê? Cara Eu preciso muito dessas armaduras Galera Eu vou ter que jogar aqui E tentar Conseguir essas armaduras Para a gente mano Vocês viram Aquele castelo lá Ele é muito difícil Nós conseguimos chegar Pelo menos No terceiro andar Mas eu acho que o terceiro andar A gente consegue destruir facilmente Porque é só aqueles bruxos E eles são Eles são fracos de vida Eu não sei se essa armadura aqui Agora Se ela vai nos ajudar Esse peitoral Que nós pegamos aqui ó Pegamos um peitoral novo Sempre diferente cara Sempre diferente Vamos ver Eu vou Eu vou dar uma andada aqui Só no portal Para vocês darem uma olhada Portal Portal Teleporte É aqui mesmo É aqui mesmo Ali em cima Ah esse aqui é o meu portal Cara Esse aqui é o meu portal Será que eu não marquei O portal do cara não? Viajante Eu sou uma besta Cara Tá aqui pertinho Ó o nosso viajante Ó o nosso viajante Fiquem ligados Que no próximo episódio Nós vamos Ou para aquele portal ali Ou para aquele portal ali Depende Se a gente tiver Os bilhetes dele Na real Eu vou até ver Se eu tenho O que ele pede Para vender o ticket Deixa eu ver Ele pede Um Lunavia Eu tenho Um Lunavia E pede Dois Runstone Eu tenho Quatro Dá para a gente Comprar dois Dois bilhetes Galera Um para entrar Nesse portal Ó se a gente Vim a gente não entra E o outro Para entrar Nesse portal aqui Exatamente Ele vende O ticket Para a gente viajar Olha ali Helm Travel É o travel Para a gente poder Andar pelo trem Cara Isso é muito interessante Muito interessante mesmo Galera Deixe aquele like E no próximo episódio Deixe aí nos comentários Em qual portal Nós vamos entrar Nesse aqui Que é diferentão Cheio de quadradinho Ou nesse aqui Que é igual do Nether Escreve aí Diferentão Quem quiser Que eu entre naquele Escreve Nether Quem quiser Que eu entre nesse aqui Beleza galera Nosso vídeo vai ficar por aqui Muito obrigado A todos vocês que assistiram Um super abraço Fiquem bem Ha 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 Tchau 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 Obrigado.